São imagens ao vivo na Arena Corinthians Chegou pra fazer o corte Aí está jogando Segue 0 a 0 A fita finge Camisa 11 Sai para a entrada do jogador Camisa 15 Paulinho Valencia Teremos uma substituição Público presente na partida de hoje 60.810 espectadores Vai ser substituído pelo jogador Camisa 10 Eu acho bacana que o treinador faz uma alteração que mexe no estilo da equipe Camisa 22 Sai para a entrada do jogador São os últimos minutos Camisa 26 Foram indicados 6 minutos de acréscimo Talvez a última bora não há mais tempo para nada Camisa